Se tem rodeio, uma coisa é certa. Além de diversão, tem também muita gente bonita. E sabe quem confirma isso? Os homens, é claro. Divinópolis tem fama, nacionalmente, no Brasil inteiro, tem muita fama de ser mulher bonita. As mais bonitas de Minas Gerais. Estilo e ousadia realmente marcaram o terceiro dia da Divina Expor. E para entrar no clima da festa, o traje tem que ser especial. Cinto, bota e chapéu. Toda vida eu gostei muito de rodeio. Minha turma vem sempre a caráter. Todo mundo a gente está aqui hoje de tudo. A gente participa com amor. Agora, homens aí de casa. Cuidado para não babarem, porque no parque de exposições foi isso que mais aconteceu. Principalmente quando as princesas e a rainha do rodeio desfilaram na Passarela Country. É muito bom, todo mundo olha, todo mundo quer tirar foto. Na mesma hora que é bom, a gente não é, porque eu tenho namorado e ele morre de ciúme. E sabe onde elas ficam ainda mais bonitas? E é aqui que elas dão uma repaginada no seu visual. Elas já vêm bonitas de casa, mas aqui a gente dá um jeito de melhorar e colocá-las mais bonitas ainda. Não é só na arquibancada ou na pista que as mulheres marcam presença. Elas também estão aqui na arena, na prova dos três tambores, a disputa mais charmosa do rodeio. Com a presença de amazonas habilidosas e versáteis, a prova é disputada no país inteiro. Aqui não é a beleza quem manda. Vence quem conseguir contornar os três tambores no menor tempo possível. A gente se esforça bastante para fazer o melhor e representar a Divinópolis é sempre muito bom, né? Estar na cidade da gente, com essa torcida e com todo mundo conhecido é sempre muito bom. Agora que nós já limpamos os olhos dos homens de casa, é hora de curtir as emoções do rodeio profissional. Depois de tanta adrenalina é preciso relaxar um pouco. E para isso, o show da dupla Henrique e Diego. Mas cantar para os mineiros é diferente, né? Bem, os mineiros cantam gostoso, os mineiros cantam forte. A gente fala que se fosse para escolher um lugar para gravar DVD, todo mundo ia gravar em Minas Gerais, porque o pessoal aqui canta bonito. Depois de tanta música boa, hora de curtir o sertanejo de Fernando e Sorocaba, que estreiam no palco da Divina Expo. Voltando ao assunto das mulheres bonitas, os cantores também concordam. E já deu para ver como aqui o sistema é bruto, viu? A gente roda o Brasil inteiro, não é qualquer lugar que tem essas mulheres que tem aqui. Então os homens, dê valor na mulher.